A coisa que me veio na cabeça é uma vela decorativa, uma vela decorativa quebrada. Não consigo imaginar o que uma pessoa guardaria uma vela decorativa quebrada. Imagino que ou ela tenha sido dada por uma pessoa muito especial de presente, né? Então a lembrança faz com que dessa pessoa, faz com que você queira guardá-la independente do estado dela de poder ser usada ou não. Não é uma vela perfumada, portanto não é uma vela aromática, é uma vela comum. Eu imagino que o dono da vela, dona da vela, seja uma mulher. Pelo fato de dar importância a uma coisa tão sutil, assim, querer guardar uma vela quebrada, achar que ela, se ela é detentora de um segredo, eu acho uma coisa muito sensível e muito sutil que eu acho que vai mais para a alma feminina. Não que não tenham homens com alma feminina. Também pode ser uma data especial que ela acendeu essa vela. E essa vela lembre essa data especial. E essa data... É... Ter o objeto que você olha e lembra daquele momento, te reaviva aquela data, ou aquele jantar, ou aquela festa, enfim, onde essa vela pode ter sido usada, também pode ser um dispositivo de lembrança, né, de memória. O objeto é um dispositivo para nos lembrar daquela memória. Na verdade, acho que a memória e a lembrança estão ali. E acho que quando a gente guarda alguma coisa para nos fazer lembrar dessa memória, é porque a gente não quer perder essa lembrança. Então, o objeto serve como uma certeza de que aquela memória, de que aquela lembrança não vai ser esquecida. Porque toda vez que você olhar para ele, você vai lembrar. Então, eu acho que talvez o segredo seja justamente esse. Guardar para lembrar. Se eu não guardar, eu posso correr o risco de esquecer. E eu não quero esquecer. Faz sentido em relação a outras coisas relacionadas ao mundo. Tudo precisa, tudo e todos precisamos de um fio condutor. Todo mundo precisa ter um foco, um objetivo para chegar a algum lugar. E como a vela só faz sentido existir se ela tiver um pavio, porque é o fio condutor e é o que faz ela funcionar, vamos dizer assim, eu acho que todo o resto na vida funciona da mesma forma. A gente precisa ter um fio condutor e ter um objetivo e a partir disso é que as coisas funcionam, porque senão nada funciona. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto